No tag de volta aí galera, mais um vídeo aqui pra vocês, essa vez um vídeo informativo sobre o Neymar que tá sendo muito especulado aí a saída de Neymar pra próxima temporada Neymar não aceitou a proposta de renovação com o PSG Segundo informação do jornalista, um camisa 10 do PSG recebeu proposta mas quer aguardar o final da temporada para uma definição Neymar ainda não aceitou a proposta de renovação contratual feito pelo PSG entre os meses de outubro e novembro de 2019 Segundo informa o jornalista Abdella Bulma do Ledes Sport A proposta feita pelo compatriota Leonardo, diretor esportivo do clube francês está na mesa Mas não houve nenhuma resposta sobre o tema De acordo com as informações, há um entendimento nos bastidores do PSG De que o craque não fará nada até o final da temporada em relação a uma possível extensão de seu vínculo com o clube O camisa 10 espera ver até onde sua equipe chegará na Liga dos Campeões para tomar uma decisão Apesar do brasileiro seguir obcecado por ganhar o maior torneio de futebol da Europa Sendo destaque e buscar o prêmio de melhor jogador do mundo Ele não se vê em um novo desgaste como na última janela de transferências Entretanto, os parisenses também não pretendem forçar a permanência E uma negociação com o Barcelona não está descartada Pois é o desejo do atleta e poderia servir para a injeção de dinheiro no PSG para novas contratações E vocês galera, o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai acabar saindo do PSG para voltar para o Barcelona? Vocês querem que aconteça algo como isso? Mano, deixa nos comentários aí Eu quero saber se vocês querem o trio MSN de volta Comenta, deixa o like no vídeo Se vocês não conheciam o canal ainda se inscreva O vídeo hoje foi sem minha câmera Porque eu estou em obras lá em casa Então estou fazendo alguns vídeos improvisados Beleza galera? Então é isso aí, um forte abraço E até o próximo vídeo Falou, fui!